Os conselhos dos irmãos Dias! O rapaz depois que casa ele não pode sair não É mesmo que está fechado nas grades de uma prisão Se sai cedo e chega tarde dá uma grande explosão A mulher tá esperando com uma vassoura na mão E garanto que não é pra barrer a casa Vocês querem ver o exemplo de um rapaz que é casado Se ele quer ir com pandango só porque foi convidado A mulher não quer dar janta, fica com o nariz virado Emburrada lá num canto com o beijo de te endurar Mas antes de terminarmos ainda queremos explicar Só sei se cuidem rapazes que a coisa vai piorar Além das mulheres ter ciúme e a crise só aumentar E irá namorar bastante, solteria e impecável E irá namorar muito, solteria e impecável Legenda por Sônia Ruberti